Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, vou comentar algumas paradas muito, muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Tipo assim, hoje de manhã, lançou os desafios da prorrogação E alguns dos desafios, é para você coletar gravações do visitante Essas gravações estão em fitas, tá? Então se você não sabe o local das fitas no mapa, confere o vídeo que eu publiquei mais cedo Eu mostrei o local exato, né, de cada uma delas tenho certeza que vai te ajudar bastante Mas enfim, há muito tempo atrás, já tinha sido encontrado dentro dos arquivos, essa gravação do visitante, né? Só que manos, ela tinha sido apenas vazada no formato de texto e somente na língua inglesa Eu cheguei a traduzir o diálogo do visitante aqui no canal, mas a tradução não estava tão correta assim, tá ligado? Mas olhem só que bacana, hoje as fitas já estão no mapa para você coletar E quando você coleta as fitas, elas transmitem essas gravações, já dublada na nossa língua em português, exatamente Hoje liberou apenas duas fitas para você estar pegando E olhem só a gravação de cada uma delas Sabemos do risco para nós sete ao escapar, não estou sozinho Ainda outros, não apenas eles nos assistindo Mas precisamos prosseguir ou perderemos a ponte para sempre Creio que ninguém o tenha feito, então calculei a formação da ilha As colisões de matéria interdimensional se desintegrariam em vez de se repelir Testemunhando em primeira mão, ficou claro que a compressão estava tornando praticamente impossível evitar a situação Sinceramente, mano, eu achei isso aqui sensacional Tipo assim, não é só apenas uma dublagem para a nossa língua E também eles não traduziram somente para o português, tá? Eles traduziram para o inglês, é claro E para outras línguas do mundo inteiro também Eles fizeram isso justamente para o pessoal se interagir um pouco mais e ir pela história do jogo E de verdade, eu achei isso aqui sensacional por parte da Epic Games Eu gostei bastante mesmo E quem sabe, né, pode abrir uma porta aí para mais dublagens no futuro da história do jogo Porque para quem não está ligado, todos os trailers das temporadas até hoje não teve nenhum diálogo São somente imagens aí com som e tudo mais, né, para todo mundo poder entender Nunca teve diálogo, tá ligado? Então quem sabe o trailer da próxima ou de outras temporadas Tenham diálogos já traduzidos em cada língua, tipo dubladas com certeza Ia ser muito, muito bacana E essa gravação do visitante, né, pode ter aberto uma porta gigantesca Aí para futuras dublagens, eu com certeza ia gostar bastante Mas eu quero saber aí as opiniões de vocês também Enfim, agora eu quero comentar sobre a gravação de cada fita A fita encontrada lá na Ilha Flutuante diz o seguinte Sabemos do risco para nós 7 ao escapar Não estou sozinho Manos, olhem só Sabemos do risco para nós 7 Esse 7 provavelmente se refere aos 7 visitantes que estão na ilha Porque para quem não percebeu Quando você olhar a legenda lá do visitante, diz o seguinte 1 do 7 E não somente na skin do visitante normal Também a skin do cientista, que no caso é a skin secreta dessa temporada Possivelmente tem 7 visitantes O visitante comum, que é o que todo mundo conhece O cientista E mais outros 5, né, que eles não mostraram Mas enfim, são digamos que outras espécies de visitante A outra parte do diálogo diz o seguinte Ainda há outros, não apenas eles nos assistindo Eles quem? Muita gente está comentando que eles, no caso, somos nós, né Próprios jogadores De fato, faz sim um pouco de sentido Mesmo assim, é outra parada interessante, né, misteriosa A que desse diálogo aqui E a última frase Mas precisamos prosseguir ou perderemos a ponte para sempre Essa ponte, acho que todo mundo já entendeu, né Que não é uma ponte física Tipo, não existe essa ponte Na verdade, ela tem a ver com viagem no tempo Afinal, o visitante mexe, né, com viagem no tempo e tudo mais E também o nome do desafio da prorrogação É Acabou o Tempo Ou seja, tem tudo a ver com viagem no tempo E essas paradas loucas aí E, mano, outro diálogo, né Outra fita encontrada lá em Via do Varejo Diz o seguinte Essa gravação aqui, mano, eu achei muito interessante Pra mim, pelo menos, parece Que ela foi gravada no futuro Tipo, parece que já foi destruída toda a ilha, tá ligado Porque no final ele comenta Ficou claro que a compressão Estava tornando praticamente impossível Evitar a situação A situação possivelmente seja Essa tal na destruição completa da ilha Eu acho que essa fita Todas elas, no caso Foram gravadas depois Ou, tipo, durante a explosão da ilha E foram mandadas aí de volta pro passado Que, no caso, é o nosso hoje, tá ligado Mesmo assim, né, não é nada confirmado Apenas a minha teoria e a minha opinião Eu quero saber também as opiniões de vocês Eu achei essas fitas uma parada muito da hora Que eles colocaram no mapa, né A respeito da história do jogo nessa temporada Lembrando que tem mais quatro fitas Aí que vão transmitir diálogos também Os diálogos já foram vazados Mas eles traduzidos na nossa língua Com certeza fica muito mais fácil de entender Então, assim, naqueles que forem liberados no mapa Eu vou trazer aqui no canal também Mesmo assim, deixe aí embaixo nos comentários Se você gostou das fitas no mapa E se você gostou dessa dublagem também ou não E, rapaziada, um detalhe bem interessante também Revela que é possível que nós, jogadores Vamos interagir durante o evento ao vivo Do final dessa temporada Porque olhem só que interessante Na temporada passada Um pouco antes do evento da luta do robô versus o monstro Foi encontrado dentro dos arquivos Quatro posters Esse do Dionysi e mais outros três Só que naquela época Somente os outros três posters Foram colocados no mapa Esse do Dionysi até hoje Não foi colocado no mapa do jogo Que no caso, né? Mostra o Dionysi apontando pra você Embaixo escrito o seguinte We want you Que significa Nós queremos você Então, realmente é muito estranho Esse ter sido o único poster A poster colocado dentro dos arquivos até hoje Não ter sido utilizado pela Epic Games Então tem muita gente comentando que na verdade Esse poster tem a ver, né? Com o evento final dessa temporada Que na verdade Ele será colocado no mapa já nos próximos dias Bom, nada configurado por enquanto Mesmo assim Achei um detalhe bem interessante Pra mostrar pra vocês Quem sabe mesmo esse poster Vai ser colocado no mapa Se tiver outra novidade Eu vou trazer aqui no canal também, ok? Mas enfim, rapaziada Agora trocando um pouco de assunto Eu quero comentar sobre esse post Publicado no Reddit Pelo usuário chamado Damian Newey Wails Mano, olha que nick estranho Assim eu fico todo confuso falando Mas enfim Ele publicou um vídeo Em que ele mostra uma estratégia Muito interessante Utilizando a pré-edição A pré-edição Pra quem não sabe Quando você edita uma construção Antes mesmo de colocar ela Tá ligado? Assim que quando você coloca A construção Ela já fica editada Como você fez antes Enfim, nesse vídeo Ele faz essa técnica Dentro de uma box Quando você fica Dentro de uma caixa E seu oponente Tá lá de fora Você pode fazer Essa técnica muito bacana Utilizando o cone Pré-editado Que você consegue Surpreender o seu oponente Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver É uma técnica Que parece ser bem simples Claro né Que envolve um pouco De mecânica Mas parece ser muito útil Também É só você Pré-editar o seu cone A sua pirâmide O seu telhado Chama como você quiser Fazer aquela pré-edição Das duas pontas Tá ligado? Então quando você tá Dentro de uma caixa E seu oponente Do lado de fora É só você editar A parede da sua frente Colocar o telhado Que ele vai tá Pré-editado Já da forma como ficou E o cara vai Tipo dar um tiro No ato Quando você sair E não vai pegar em você Por conta Do telhado pré-editado Então você Desedita bem rapidão Coloca da forma normal E você dá um tiro No cara Muito mais fácil Como deu pra ver no vídeo É uma técnica Que eu achei bem interessante Pra mostrar pra vocês Quem sabe Você pode praticar Na sua partida E também E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É um assunto bem legal Pra quem curte o modo A combinação Desde que o modo Foi lançado no jogo A galera vem quebrando Record de tempo Absurdo Mas olhem se esse vídeo Publicado no Reddit Pelo usuário Chamado Ethelo75 Ele fez um tempo De 1 minuto E 2 segundos E 35 milésimos Aí no percurso Do modo O que não é tempo record Mas um detalhe Ele fez nesse tempo Sem utilizar as granadas De dano comum Muita gente não utilizava As granadas Pra matar mais rápido Os bots Mas ele fez Sem essa tática E ele fez Mano Já se tem todas as balas O cara fez o percurso Perfeito Olhem só esse vídeo Aí Ó Ó Vamos lá. Vamos lá. Como deu pra ver, o cara fez o percurso certinho, até naquela parte das sniper, ele usou a sniper, tá ligado? O cara acertou todas as balas, fez o percurso aí misturando velocidade com precisão de uma power perfeita. Eu achei bem legal pra mostrar aqui nesse vídeo também pra vocês, né? Se você joga bastante o modo da combinação, quem sabe vai te dar uma inspiração maior, né? Vendo esse vídeo aqui. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou aí das fitas e da gravação do visitante. Se você gostou aí que eles estão colocando, né, coisas dubladas no jogo. E eu gostei muito mesmo. Quem sabe no futuro eles vão trazer ainda mais trailers dublados com diálogo. Eu achei muito interessante. E também se você está ansioso pro evento final da temporada, eu acho que esse hype das fitas deixa a galera mais ansiosa ainda, não é mesmo? E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda demais. E mande pro amigo seu, né, que adora saber das novidades para deixar nos comentários a opinião dele também. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!